Olá, hoje aqui no Fora da Política é uma salvação, eu convidei um amigo e um colega meu da FGV de São Paulo, o professor Márcio Macedo, que é sociólogo, mestre de sociologia pela USP e está concluindo seu doutorado em sociologia pela New School de Nova Iorque, New School for Social Research, e ele escreveu um artigo muito interessante nessa semana aí que passou sobre a questão racial no Brasil, que é um tema ao qual ele se dedica como pesquisador, o artigo saiu no blog da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da EASP, e ele se chama Princesa Isabel, Jair Bolsonaro e a Subalternidade com o Sentido. E para tratar dos temas que ele desenvolve nesse artigo e o que mais a conversa nos permitir, eu convidei o Márcio, mais conhecido também como Kib, entre os amigos, por conta aí da sua história também no mundo musical, e que tem uma grande qualidade, dentre várias outras, que é o fato dele ser corintiano. Então, Kib, ou Márcio, como você quiser, bem-vindo! Obrigado pelo convite, bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente nunca sabe como, em que momento as pessoas vão assistir o programa, a todos e todas, é um prazer estar aqui, Cláudio. Então, legal! Você quer falar um pouquinho dos temas que você discute? Eu vi que você falou muito dessa situação meio surreal, né? Porque nessa semana que passou a gente teve o aniversário da abolição da escravatura, e o presidente da Fundação Palmares resolveu, indo contra tudo aquilo que o movimento negro propugna, tudo aquilo que, enfim, tem sido construído nos últimos anos, homenagear a Princesa Isabel e colocar a Zumbi num lugar que, vamos dizer assim, não é exatamente o lugar que ele tem na história. Você quer falar um pouco sobre isso? É bem interessante pensar esse movimento do governo Bolsonaro via a Fundação Palmares, na figura presidente da Fundação Palmares, que é o Sérgio Camargo, porque eu acho que ele aponta uma tentativa de produzir ou recuperar, produzir uma nova narrativa recuperando faixas de narrativas que têm relação com a história da população negra, a história do Brasil e a história do movimento negro. Então, se a gente pensar a figura da monarquia e a figura da Princesa Isabel, principalmente no pós-abolição, se construiu toda uma representação da monarquia e da figura da Princesa Isabel como uma instituição que teria trabalhado de forma benéfica à população negra. Mas isso foi produzido num contexto, digamos, de aversão à população negra e ausência de políticas de integração na República Velha. E esse tipo de narrativa também foi agenciado por várias figuras que estavam vinculadas à monarquia, por conta de posicionamentos estratégicos e até mesmo de amizades. Por exemplo, a figura do André Rebouça, José do Patrocínio. Então, o que aconteceu é que, no decorrer da história, a gente pode pegar, por exemplo, os anos 40, 50, o movimento negro manteve relações bastante ambíguas com essa elaboração a respeito da monarquia. E a gente vive um contexto mais contemporâneo que houve todo um esforço, de parte do movimento negro, majoritariamente ideologicamente posicionado à esquerda, de desconstrução dessa imagem paternalista da monarquia e da Princesa Isabel e a elaboração de um novo herói, um herói que tivesse bases populares. E essa figura é a figura de Zumbi dos Palmares. Eu acho que esse contexto de fundo é importante para entender essas disputas que se colocam nesse momento. Então, é um pouco isso que eu tento explorar no artigo. Eu acho que isso nos fornece uma série de elementos bastante importantes para entender não só a história no Brasil, mas a política e como que a política se renova e como ela dialoga necessariamente com o passado e com questões do presente no sentido de posicionar os agentes. Eu acho que isso é bastante importante. E uma coisa que eu acho que não é necessariamente muito presente no governo que a gente tem que é um exercício de análise crítica, inteligente, a respeito de como essas narrativas são agenciadas e de como a política é feita. Eu acho que não há ingenuidade, não há vazio político. Essas ações são pensadas, elas têm um objetivo, mas eu acho que esse, digamos, background histórico é necessário trazer para a gente poder entender o que está em jogo. É um pouco isso. Agora, o presidente da Fundação Palmares, você até observa isso no seu artigo, ele é filho de um militante do movimento negro, o Sérgio Camargo. Você pode falar um pouquinho disso? Porque é curioso que alguém com esse tipo de vinculação, inclusive familiar, com histórico familiar, inclusive um irmão dele há um tempo atrás também foi bastante crítico às posições dele, em posições públicas. O que você acha que explica esse posicionamento dele? É algo, no mínimo, intrigante, não é? Olha, quando a gente escreve textos, eu acho que é legal também desconstruir essa imagem da figura que escreve um texto, que pensa sobre um tema e pensa de forma isolada, que eu acho que isso é mentira, isso não ocorre. Quando a gente faz trabalho intelectual, a gente dialoga com os nossos pares. Então, antes de, obviamente, publicar o texto, eu enviei o texto para alguns amigos meus, que eu gosto de dialogar, que são pessoas que eu considero pessoas situadas no campo, que a gente pensa junto. E aí eu recebi um feedback do amigo meu, o Mário Aquino, professor da EGV também, que ele falou dessa passagem em relação ao Sérgio Camargo ser filho do Oswaldo de Camargo, que só, isso seria uma questão, digamos, de complexo de édipo, édipiana. E é bem interessante isso, né? Quando a gente pensa essa relação de filhos com pais, como que isso é bastante complexo do ponto de vista da psicanálise e da formação das pessoas, de uma dimensão subjetiva. Mas agora, eu acho que ao mesmo tempo, se a gente amplia isso, o Sérgio Camargo não é uma figura isolada nesse governo, em outros governos também, de pessoas, indivíduos que têm uma formação, muitas vezes, num campo ideológico, a partir de determinados posicionamentos, e, sei lá, por uma série de fatores, reverte isso, muda de posição. Ou seja, há uma série de figuras, por exemplo, a gente pode pegar o Osmar Terra, essa figura do governo Bolsonaro, que teve à frente de uma militância socialista nos anos 60, teve uma das ex-esposas, ex-companheiras torturadas, e hoje é uma figura que defende um governo de extrema-direita. Então, eu acho que é muito difícil entender essa mudança. Eu acho que tem a ver com fatores pessoais, subjetivos, mas também um posicionamento estratégico. Quando eu pensei essa ideia de subalternidade consentida, o que eu estou pensando especificamente é uma maneira pela qual determinados indivíduos que estão vinculados a essas diferenças que são entendidas como subalternidades ou subalternos, negros, mulheres, população LGBTQ, enfim, por aí vai. Como que essa diferença, que teoricamente, pelos estudos, produz desigualdade, ela é agenciada também politicamente, por esses atores sociais. Aqui a gente vê um contexto em que o uso dessa diferença, ela é utilizada no sentido de acessar o poder, mas ao mesmo tempo, através de uma narrativa que questiona a existência dessa relação entre diferença e produção de desigualdade. Então, eu acho que esse é um ponto importante. E ao mesmo tempo, se anteriormente, se a gente pensar outros governos que se orientaram por uma política que pensava a diversidade e o multiculturalismo como formas de combater desigualdades, beneficiando coletivamente essas populações, aqui isso é utilizado estrategicamente em benefício próprio, em benefício individual, ao mesmo tempo em que se mina essa narrativa ou essa vinculação entre diferença e produção da desigualdade. Então, é interessante pensar o Sérgio Camargo, porque ele fala o tempo todo na ideia de, não o tempo todo, mas algumas afirmações dela que beiram o cômico, que também eu acho que é um outro aspecto dessas novas figuras, elas são figuras um pouco engraçadas, caricatas. A ideia é que no Brasil nós viveríamos uma espécie de racismo Nutella. Chega a ser engraçado isso. O racismo no Brasil, ele é menos, digamos, violento, ele é soft, ele é light. A gente teria racismo de verdade nos Estados Unidos, na África do Sul, em outros contextos em que os negros foram sofrendo com segregação racial, com regimes institucionalizados que incorporavam a segregação e o racismo como uma política de Estado. Essa narrativa também não é nova, ou seja, durante muito tempo, ela também foi utilizada por intelectuais, até mesmo pelo movimento negro, para se organizar politicamente e trazer uma proposta de integração da população negra. A gente pode pensar a ideia de democracia racial. Eu fui, quando eu estudei na USP, no mestrado, o meu orientador, o Antônio Sérgio, ele tem uma produção muito consistente na área de relações raciais, e ele retomou, de forma crítica, essa ideia da democracia racial, historicizando a maneira como ela se formulou. E uma das coisas bem interessantes, isso aparece na minha dissertação de mestrado, que eu pesquisei uma figura do movimento negro, que é o Abdias do Nascimento, é como que as lideranças negras, elas também, em determinado momento, se vincularam a uma ideia, a uma noção de democracia racial, com uma pequena diferença. As primeiras formulações dentro do ativismo negro, aí entre os anos 40 e 50, falavam de uma democracia racial negra. A ideia de democracia era muito presente, muito importante, porque a gente está falando de um contexto de término de Segunda Guerra Mundial, um pouco aí, uma espécie de momento anterior era a Guerra Fria, mas a ideia de democracia é muito cara, ou seja, se derrotou na Segunda Guerra Mundial regimes totalitários, e regimes totalitários de, um regime totalitário especificamente situado à direita, que é o regime nazifascista, o nazismo da Alemanha. Então, a ideia de democracia, muito orientada pela liderança dos Estados Unidos, aparece como importante aí. e ela passa a pontuar, a pautar as discussões em vários contextos nacionais, incluindo o Brasil. E essa narrativa também vai possibilitar que essas lideranças negras, elas elaborem essa ideia de democracia racial negra. Ou seja, algumas lideranças, elas seriam importantes no sentido de conduzir esse processo de integração da população negra numa modernização que o país estaria vivendo desde os anos 30 e que se aprofundaria posteriormente aí no período pós-guerra. Então, e essas lideranças, ou essas lideranças, elas pensavam esse processo com uma frente antirracista bastante ampla, em que raça tinha um papel importante, mas que raça ela também tinha uma dimensão, digamos, ambígua. Ou seja, havia uma afirmação, havia a denúncia do racismo, mas o que havia era uma grande busca pela necessidade de integração social dessa população negra. Então, mas a ideia de democracia racial vai ser formulada ainda nesse momento também por outros intelectuais, dentre eles, talvez o mais importante, que é o Gilberto Freire, e posteriormente você vê um rompimento do ativismo negro com esses intelectuais, majoritariamente brancos, e também com uma classe política. Porque... E também majoritariamente branca, né? Uma classe política que também é, né? Majoritariamente branca. Sim. E majoritariamente branca e alguns com um posicionamento do ponto de vista das questões sociais bastante progressista. Eu acho que esse é um outro ponto importante. Uma espécie de posicionamento político de centro-direita, uma perspectiva trabalhista muito forte. Então, mas o que vai acontecendo nos anos 50, uma circulação de ideias, uma perspectiva, digamos, global, entre algumas intelectuais, alguns intelectuais, brancos e negros, mas o ativismo negro, vai trazer uma espécie de revitalização da ideia de raça a partir de movimentos como a negritude francófona. O que foi a negritude francófona? Uma série de intelectuais negros oriundos do continente africano, mas também muito presentes do Caribe, que se encontram na França, a maioria são estudantes, filhos de elites intelectuais desses países, e começam a repensar a ideia de raça, a ideia de recuperação de toda uma narrativa de raça a partir de uma espécie de sentimento que ligaria os negros de todo o mundo. Isso tem muita relação também e se influenciou por uma outra perspectiva que foi restada no começo do século, principalmente no Caribe, nos Estados Unidos, que é a ideia de pan-africanismo. E aí, duas figuras são importantes para pensar duas formas de pan-africanismo, que é a figura de um jamaicano radicado nos Estados Unidos por um período entre o final dos anos 10 e começo dos anos 20, que é o Marcos Garvey, e outra figura que é o maior intelectual afro-americano, e hoje é uma coisa interessante, ele tem sido colocado dentro do panteão dos pais fundadores da sociologia, que é o W.E.B. The Boys. Essas duas figuras gestaram versões distintas de pan-africanismo. Aqui se tornou mais presente, perdurou e chegou e influenciou necessariamente essas figuras da migritude francófona, foi a versão mais orientada pelo W.E.B. The Boys. E o pan-africanismo falava nessa necessidade de articulação entre negros, de diversas partes da diáspora africana, no sentido de enfrentamento do racismo. Então, o que vai acontecer? Todas essas ideias estão, digamos, pairando no ar e vão influenciar necessariamente esses intelectuais nos anos 50, que vão reelaborar a ideia de raça. E aí, a raça passa a ser um elemento, digamos, não só de articulação, mas também um sentimento, ou seja, algo que possibilitaria uma ideia de diferença, ou seja, começa a se elaborar aqui uma noção de identidade diferencialista, e essa identidade ela passa a ser entendida como base para um certo ativismo. E eu acho que essa ideia de democracia racial ela também é um outro elemento importante para entender as mudanças estratégicas que o movimento negro fez no decorrer da história e principalmente a partir dos anos 60. Então, o que vai acontecer é que se rompe essa tentativa de frente antirracista, de uma coalizão que buscasse a integração da população negra no Brasil via a articulação entre o congraçamento entre intelectuais negros e ativismo negro e o que começa a se produzir é um ativismo negro muito mais diferencialista que começa a incorporar toda uma ideia de cultura negra, cultura africana. Para ficar claro para quem está ouvindo a gente, diferencialismo significa exatamente o que? Diferencialismo no sentido de você começa a pensar essas populações numa perspectiva ainda não usaríamos essa ideia de sociedade multicultural naquele contexto isso é algo que vem a ser formulado posteriormente mas digamos que esse momento essas sementes já estão presentes ou seja, você deixa de entender o Brasil dentro daquela chave necessariamente pensada de uma nação produzida numa perspectiva sincrética de síntese de três culturas ou anteriormente pensadas como três raças então a gente está pensando aqui o negro de origem africana o branco de origem europeia e o indígena autóctone daqui originário das terras americanas porque a ideia dos anos 30 quando isso se formula de uma nação brasileira sincrética síntese ela parte da ideia de que o brasileiro é uma mistura de tudo isso e a partir dos anos 50 principalmente o mundo negro começa a se mover para uma perspectiva que olha essa identidade nacional a partir de uma noção de sociedade pluricultural multicultural que não é o melton potes esses grupos eles são exato não é o melton potes não é essa síntese e essas diferenças que são próprias dos grupos do ponto de vista cultural e da experiência identitária elas passam a ser utilizadas como elementos de disputa política e de base de estruturação de movimentos sociais então é um outro ponto importante aqui porque e aí tem toda uma discussão que os antropólogos e historiadores têm feito há muito tempo de como os elementos que foram incorporados na ideia de cultura brasileira são elementos que têm origem dentro da população negra foram trazidos pela população negra ou foram gestados a partir da experiência da população negra no Brasil capoeiro samba os elementos da culinária enfim mas é justamente essa diferença esses elementos agora passam a ser vistos como negros e a ideia de negritude ela está dialogando diretamente com essas formulações então qual que é o ponto aqui o ponto é que começa a criar uma cisão entre diferentes formas de ativismo negro porque você tem um ativismo negro que até os anos 30, 40 pensava essa integração sem incorporação necessariamente dessa dessa dimensão cultural diferencialista ou seja era integração via classe e via incorporação de elementos culturais digamos dominantes então ou seja ser um negrão assim brincando tradicional dentro dessa perspectiva é você ser católico e você está orientado por uma perspectiva de ascensão social incorporando os valores de uma civilização branca europeia e isso a partir dos anos 50 60 passa a ser questionado e aí se cria se elabora se produz um ativismo em que eu não gosto desse termo culturalista porque ele pode ter algum tipo de interpretação pejorativa mas a ideia de cultura é central então o que se elabora aqui é uma persona negra que agora incorpora elementos culturais orientados produzidos na experiência identitária negra então deixa de ser católico ou renega o catolicismo questiona o catolicismo abraça religiões de matriz africana ou seja incorpora toda uma apresentação que tem elementos produzidos e elaborados na identidade negra como importantes então os negros anteriormente na figura o Abdias do nascimento que eu estudei é bastante interessante para pensar isso você pega a figura do Abdias nos anos 30 40 50 ele está lá de terno gravata e quando chega nos anos 60 ele está usando aquelas batas africanas sabe chapéus que remetem essa ideia de uma de uma cultura ou de culturas africanas então é um pouco essa mudança aqui que a gente identifica e que informa também diferentes narrativas o que a gente vê hoje é muito interessante a figura do Sérgio Camargo recuperando traços de um ativismo de elementos que remetem a esse momento anterior aos anos 40 aos anos 30 não seria então uma cultura reacionária desse ponto de vista ou regressista pelo menos sim e não é reacionário no sentido de que é mais reacionário no sentido de que se volta se tenta recuperar um discurso ou um posicionamento que nega a existência do racismo e eu acho que aqui essa dimensão reacionária ela está mais vinculada a posicionamento de intelectuais brancos que não necessariamente naquele contexto concorravam com a existência do que essas lideranças negras da frente negra ou de outros momentos porque havia um esforço no sentido de evidenciar a existência de um problema racial no Brasil então acho que esse é um ponto distinto nesse sentido é reacionar agora tem também eu acho que uma outra dimensão e isso é uma coisa bastante delicada porque determinados elementos ou lideranças desse momento também flertaram com ideias que nós poderíamos chamar de ideias fascistas ou seja você está falando lideranças negras mesmo e lideranças negras também mas isso é um debate bastante complexo porque enfim esse é um momento nos anos 30 em que por exemplo se a gente pegar o integralismo o integralismo ele era algo compartilhado entre várias lideranças de vários espectros ideológicos distintos então se a gente pegar por exemplo o Abdias Nascimento e Guerreiro Ramos que também foi uma grande referência se tornou um intelectual renomado eles foram integralistas em determinado momento o Abdias passou na sua juventude pela frente negra brasileira mas posteriormente eles renegaram essa vinculação a frente negra brasileira só para entender era um agrupamento negro abrigado no integralismo a frente negra brasileira foi uma organização que existiu entre 1931 e 1937 sediada aqui em São Paulo mas com vários com vários digamos organizações associadas em várias partes principalmente do interior paulista mas em outras capitais e ela era uma associação que se formou no sentido de problematizar a situação da população negra em São Paulo no Brasil mas também serviu como base de apoio para uma série de ações que visavam que buscavam a integração da população negra nesse contexto e ela é muito ela se inspirou muito em experiências de outros grupos que também estavam organizados nesse momento então e não é digamos coincidência o fato dela ter nascido e ter se estruturado no estado na cidade de São Paulo porque digamos que aqui é onde havia maior tensão racial por conta da experiência da imigração e como ideias digamos de revitalização racial que estavam em voga na Europa por conta da ascensão do nazifascismo chegavam no Brasil através dessas comunidades desses grupos então em determinados momentos a frente negra acabou flertando com essas ideias mas isso era algo que de certa maneira era predominante entre várias associações então é preciso muito cuidado quando a gente olha para esse momento porque eu acho que a gente pode cair em uma espécie de anacronismo falar assim olha como os caras são fascistas ou seja mas a ideia é que assim essas ideias fascistas estavam circulando no ar quer dizer nem aquela época nos olhos de hoje né exato e elas informavam também uma série de possibilidades de atuação política então por exemplo a frente negra isso é algo que eu falo no texto ela de certa maneira mudou um pouco o lema integralista de Deus de Deus pátria e família para Deus pátria e raça ou seja raça passa a ser um elemento estruturante organizador da atuação da frente negra e assim e aí o que acontecia é que eles planeciam uma série de serviços à população negra eles montaram por exemplo uma escola dentro da frente negra promoviam ações de auxílio a famílias negras em necessidade teve uma espécie de organização de trabalhadoras domésticas dentro da frente negra promoviam bailes que arrecadavam recursos ou seja há aqui uma tentativa de estabelecimento de uma organização que busca trabalhar com questões que dizem respeito a uma população majoritariamente pobre mas dentro de uma perspectiva de integração social ou seja só uma coisa desculpa te interromper mas é que me chama muita atenção nesse lema a substituição de família por raça porque me remete um pouco a ideia não sei se eu estou certo de que de alguma forma raça seria uma noção ampliada de família ou não eu acho que faz total sentido essa ideia de porque há um paralelismo muito forte entre noções de família nação raça ou seja porque quando a gente pensa a ideia de estado nação o estado ele busca organizar uma ideia de nação de nacionalismo dar uma espécie de produzir tentativas de homogeneidade cultural que crie vínculos entre esses indivíduos que se veem pertencentes a uma mesma nação então a gente tem uma tentativa de criar vínculos que nos aproximem para além da língua mas sentimento de afeto essa ideia de nação que é a base da família e das comunidades então aqui a ideia de raça ela anda junto com pátria mas ao mesmo tempo ela estabelece uma espécie de diferenciação então se a gente pegar por exemplo o pan-africanismo lá que eu falei anteriormente que foi gestado nesse contexto dos anos 10 e 20 também a noção de uma família está presente uma certa irmandade que é produzida a partir da experiência do racismo mas também da cisão produzida dessa população em relação ao continente africano então o pan-africanismo visa criar reconstituir laços de parentesco que é a base dos nacionalismos então acho que esse é um outro ponto importante então tudo isso serve um pouco como caldo histórico para esse momento que a gente vive agora que partes desses elementos são resgatados em narrativas que se colocam em disputa nesse momento então sei se você teve a oportunidade de entrar no site da Fundação Palmares de quarta-feira para cá mas uma série de artigos foram publicados tentando fazer o que? recuperar a figura da princesa Isabel questionar a noção de que Zumbi dos Palmares é de fato um herói popular ou associar Zumbi dos Palmares há uma elaboração de um herói vinculado à esquerda e à esquerda negra no Brasil de que haveria uma espécie de hegemonia desses grupos na representação do que é entendido como negro no Brasil contemporaneamente então tudo isso começa de certa maneira fazer sentido em uma narrativa que tenta de certa maneira fornecer algum tipo de representação distinta dos governos anteriores e ao mesmo tempo que se aproxime desse posicionamento ideológico de extrema direita que é presente que é o carro-chefe do governo Bolsonaro então acho que é bem interessante os autores desses artigos são figuras conhecidas eles têm uma importância nesse debate ou você nem sabe quem são pessoas desconhecidas é bastante delicado falar isso porque eu acho justa sim assim tem colegas que estão escrevendo artigos enfim eu conheço uma pessoa que escreveu um artigo que é um amigo meu eu ainda considero meu amigo não sei se ele me considera amigo dele e que também em determinado momento era uma pessoa que estava próxima de um grupo de pessoas que estudaram na Universidade de São Paulo pesquisando temas diferentes não necessariamente vinculados à temática racial mas que naquele momento nos parecia muito próximo de posicionamentos mais de centro-esquerda esquerda mas que havia uma unidade no sentido de problematizar a questão racial tanto do ponto de vista político como acadêmico mas que em determinado momento romperam com essa perspectiva e agora buscam recriar reelaborar essa narrativa negra mas mais vinculada a um posicionamento de direita eu acho que isso tem elementos novos que são muito interessantes para serem pesquisados e tem outros que não são tão novos o que eu falei anteriormente voltando ao começo do século aos anos 50 e indo para os anos 60 diz respeito a esse momento anterior e a esses elementos não tão novos o que é novo aqui eu acho que é negros abertamente se colocando dentro de uma perspectiva ideológica de direita negro de direita então isso eu acho novo eu acho interessante eu acho digamos saudável do ponto de vista de uma democracia eu acho que é importante ter posicionamentos ideológicos distintos e um debate que seja um debate de alto nível e de disputa política entre adversários o problema que a gente vive especificamente aliado a isso é uma certa deturpação de verdades factuais históricas uma certa falta de honestidade que vem conjuntamente a determinados movimentos determinados posicionamentos também então o tempo todo desde o começo de todo esse processo político que levou a eleição e a vitória a vitória do Bolsonaro lá em 2018 eu comecei a ler muito o contexto anterior a ascensão do nazifascismo na Alemanha e os anos 20 e 30 lendo por exemplo as origens do totalitarismo mas outras obras dela e é incrível como a gente consegue identificar similaridades entre esses momentos e a gente se vivia em 2018 e continua a viver agora e o que ocorria naquele contexto da Europa mas um texto dela qual aspecto se você puder destacar um ponto seria interessante para entender isso bem o aspecto da crise de uma crise de econômica que a Alemanha passa a viver com muita força por conta de uma série de questões relativas a derrota da primeira guerra mundial a uma espécie de armistício que foi extremamente indecoroso e vergonhoso para a Alemanha humilhante e que levou a que se criasse um vácuo político em termos de liderança por também inabilidade das classes políticas alemãs nesse período república de Weimar e como nesse vácuo político se construiu uma liderança uma alternativa populista demagógica que foi Adolfo Hitler então acho que esse é um elemento bastante importante de como crises econômicas levam necessariamente a uma espécie de desestruturação de um tecido social criam vácuos sociais que também por consequente levam a vácuos políticos e isso abre imagem para a ascensão de determinadas lideranças demagógicas lideranças populistas e demagógicas há um problema em ser populista mas acho que demagógico digamos que seja mais complicado que vão justamente manipular a verdade e aí tem um outro texto da Hannah Arendt que é mais recente que fala dos anos 60 falando que ela escreveu muito por conta das críticas que ela recebeu após o caso do Reich em Jerusalém em que ela vai discutir o uso e os desusos da verdade na política e ela vai mostrar como que a verdade filosófica na política não faz sentido ou seja e como o político é aquele que consegue convencer mais indivíduos a respeito de uma posição e de uma opinião específica que ele elabora a respeito de determinados problemas determinados determinadas questões que estão colocadas na esfera pública agora existe uma dimensão ética aqui e aí a gente vem volta de novo a pensar o que é ética nesse contexto que a gente vive no Brasil atual porque o tempo todo a gente tem um presidente que vai às redes sociais e fala em verdades que as pessoas acreditam mas por quê? porque elas querem acreditar porque elas querem uma narrativa simples que explique problemas sociais políticos econômicos de forma reducionista em que elas possam se posicionar e confirmar um posicionamento que ela tem anteriormente em relação àquele tempo ao mesmo tempo quando a gente fala de verdade científica ou da verdade acadêmica e factual ela não é simples ela é complexa e muitas pessoas não querem ouvir esse tipo de narrativa porque é como você chamar a gente sei lá cientista social para explicar o que aconteceu no Brasil o cara fica duas horas falando de vários elementos históricos sociais antropológicos linguísticos econômicos e no final é isso a complexidade é essa e a saída é pela política aliás esse é o título do programa do canal então as pessoas não querem isso elas querem uma resposta imediata e reducionista então isso é próprio desses dois conceitos desses dois contextos dos anos 30 40 da Europa e agora o que a gente vive no Brasil mas não só no Brasil eu acho que esse é um outro ponto importante o que a gente está vivendo no Brasil ocorre em outras dimensões nos Estados Unidos e na Europa nos Estados Unidos a gente tem o grande ídolo do Bolsonaro que é o Donald Trump que é uma figura também bastante problemática e questionável nas suas afirmações e posicionamentos que lidou também extremamente mal com a crise sanitária que a gente vive ou seja o número de pessoas que morreram nos Estados Unidos é enorme e isso poderia ter sido evitado e o Trump ele oscila entre responsabilidade ele oscila entre ter digamos reconhecimento quando você tem avanços no combate à pandemia e uma espécie de tirar lavar as mãos quando a coisa fica mais complicada e entende que você tem retrocesso e aqui a gente tem a negação total então eu acho que esse contexto bastante delicado complexo que a gente está pensando os problemas sociais que a gente vem vivenciando e essas narrativas novas que vão se construindo então digamos que não é fácil ao mesmo tempo a gente vive um contexto de redes sociais hiperconexão de memes que enfatizam de novo um imediatismo reducionista ou seja eu dou aula para os meus alunos a graduação lá na GV não são todos obviamente mas eu dou aula já há um certo tempo e a gente percebe acho que você também deve perceber isso uma dificuldade de concentração dos alunos e uma dificuldade e uma falta de coragem de enfrentar textos difíceis por quê? porque o tempo todo eles estão sendo estimulados por outras coisas e essas coisas fornecem respostas imediatas ou seja uma coisa é você se debruçar sobre um texto do Habermas durante duas horas para entender dois conceitos e é muito mais fácil você entrar no Wikipedia e pegar a definição do conceito mas ninguém diz exato mas a incorporação disso é distinta se você entende o conceito via leitura do Habermas durante sei lá três horas em cima do texto original você vai guardar aquele texto e vai aplicar de forma muito distinta claro que a dimensão pragmática do conceito que você busca que pode estar equivocado pode estar errado também na Wikipedia então é isso a gente vive um contexto em que a expansão desses governos populistas demagógicos e com uma perspectiva de extrema direita do ponto de vista ideológico nada de braçada agora deixa eu te perguntar uma outra coisa para além dessa figura talvez mais oficial do discurso sobre a questão racial no Brasil que é encarnado pelo Sérgio Camargo tem uma outra figura que é muito emblemática desse governo para esse tipo de temática e acho que para entender o contexto talvez seja interessante falar um pouco sobre ele também que é o deputado pelo Rio de Janeiro Hélio Lopes que às vezes é chamado de Hélio Bolsonaro às vezes é chamado de Hélio Negão e a impressão que nós temos é que o Bolsonaro se faz acompanhar dele o tempo todo como uma forma de rechaçar aquelas acusações de que ele seria alguém racista por exemplo quando se pinça aquele exemplo a meu ver chocante do discurso que ele faz na hebraica no Rio de Janeiro em que ele se refere aos membros do quilombo como pessoas que podiam ser mensuradas com arroba como reprodutores coisas do tipo e de repente ele se faz acompanhar em viagens internacionais em pronunciamentos mais variados em aparições públicas quase que o tempo inteiro pelo Hélio Lopes como é que você enxerga essa figura dentro dessa representação dentro dessa narrativa que o governo Bolsonaro tenta fazer sobre a questão racial eu acho que é um ponto bem bem também interessante e muito bom para se pensar esse momento do ponto de vista das relações raciais e na sua articulação com a política porque de novo a gente tem que olhar para a história do país do Brasil que despeito é esse campo das relações raciais e do que é o racismo brasileiro e aí toda vez que eu olho para o Hélio Lopes ou Hélio Bolsonaro ou Hélio Negão me vem também a imagem e talvez você lembre disso da figura do Gregório Fortunato eu já tinha pensado nisso também engraçado já tinha me ocorrido essa similaridade esse paralelo exato para quem não sabe o Gregório Fortunato que ficou conhecido como o Anjo Negro foi o chefe da guarda pessoal do Getúlio Vargas era um um homem negro retinto enorme que também nasceu na mesma cidade do Getúlio Vargas e acompanhou ele como guarda como chefe da guarda pessoal durante todo o período de vida política dele que nos anos 50 teve envolvido com uma tentativa de assinato do Carlos Lacerda e várias imagens que o Getúlio Vargas aparece aparece a figura do Gregório Fortunato do lado mas aí vamos dizer você tem quase que uma desculpa não mas ele é o segurança do presidente exato o Hélio Lopes não é isso exato aí é diferente o Hélio Lopes eu usei o termo coringa porque assim é uma espécie de figura indefinida mas que é agenciado o tempo todo para determinadas situações específicas se aplicaria bem a figura do Hélio Lopes porque ele é um negro amigo do Bolsonaro e não é um negro retinto tentou durante várias vezes desde 2004 em que ele se candidata a cargos políticos eu estava checando isso recentemente ele se candidatou a vereador várias vezes por municípios diferentes no Rio de Janeiro depois se fez uma tentativa de ser para deputado federal também não vingou e só de fato conseguiu ter êxito em 2018 em que se candidatou pelo PCL e que veio na carona do Bolsonaro e chegou a mudar o nome acho que de Hélio Lopes para Hélio Bolsonaro mas era conhecido como Hélio Negão e de fato a figura do Hélio Lopes é sintomática também o fato dele não falar você já ouviu a voz do Hélio Lopes? é verdade eu nunca ouvi ele está sempre em silêncio ali do lado eu me lembro de uma reportagem que eu acho que foi feita se não me engano pelo Fantástico ou algum outro veículo de comunicação que chegou a entrevistar ele na residência dele e aí eu ouvi o Hélio Lopes mas fora isso você nunca ouve a voz dele não se pronuncia de nada e ele é uma espécie de o que os ameriscanos chamam de Tolkien aquela figura que está ali do lado o que a gente chama de papagaio de pirata no Brasil papagaio de pirata ou também tem outro termo para isso que agora na minha cabeça mas é justamente isso porque ao mesmo tempo que ele ele é estratégico porque ele é como se ele ocupasse aquele lugar e não é unicamente do ponto de vista da afirmação mas é simbólico de que a população negra está presente nesse governo eu tenho um apoio de um homem negro retinto de amizade que é praticamente da família e ao mesmo tempo isso esvazia a dimensão política do problema racial porque você traz para o campo dos afetos da amizade da cordialidade do coração mas que é muito Bolsonaro porque a questão pessoal e familista está o tempo inteiro presente exato exato mas também que remete a própria a própria figura da ideia de cordialidade a partir do Sérgio Buarque ou seja como que essa dimensão da proximidade é a forma específica de se fazer o jogo político no caso brasileiro e se você me permite eu acho que tem um elemento adicional não quero interromper o teu raciocínio mas só porque é bem em cima da ideia de cordialidade ao mesmo tempo vira também parece que uma comprovação cabal de que não pode haver racismo ora como que eu poderia ser acusado de racista se além de tudo eu tenho um amigo negro eu tenho uma relação afetuosa com ele porque quem é racista não vai ter afeto por uma pessoa enfim da raça que renega e ao passo que enfim você pode ter até uma política oficial no mundo oficial para fazer as vezes das aparências em que você nega o racismo tem até políticas eventualmente de ação afirmativa mas nos afetos na hora que a coisa pega para o lado pessoal você aí não participa então seria quase que a prova cabal do contrário exato mas o que você falou é extremamente importante porque porque isso também é parte da representação da ideia de que no Brasil nós viveríamos uma experiência de não existência do racismo por conta dessa relação afetiva que se construiu entre negros e brancos da ideia de que não existiu segregação e de que isso seria a prova cabal de que nós vivemos num país entre aspas melhor do ponto de vista das relações sociais do que e aí o grande contraponto é sempre os Estados Unidos porque e é interessante você pegar conversar com pessoas de classe média branca ou em mesma elite que saem do Brasil vão passar sei lá uma temporada de férias ou viajar a trabalho nos Estados Unidos e eles nossa mas eu fui num bairro negro sabe e eles moram todos juntos e os negros e brancos eles não têm quase contato eles não se falam mas por quê? porque remete essa ideia da proximidade do Brasil mas essa proximidade que ninguém problematiza que é uma proximidade que se dá dentro de um registro hierárquico ou seja o seu amigo negro é o cara que traz a pizza com o motoboy ou é a sua empregada doméstica que faz o trabalho braçal de casa ou é o amigo que cresceu com você e você joga futebol mas mora num bairro periférico mas você se encontra no bar e dá aquele tapinha nas costas mas que vive numa situação totalmente distinta da sua em termos de oportunidades do ponto de vista estrutural então é justamente isso então é como essa proximidade desconstrói a ideia do conflito e a ideia do problema da desigualdade nega isso ou seja é meu amigo um outro elemento que a gente poderia associar aqui também e aí eu fico lembrando de um amigo nosso que vive batendo nessa tecla que é um antropólogo querido que é o Batista o João Batista João Batista Félix grande amigo exato professor da Federal de Tocantins e ele fala dessa dimensão de como os relacionamentos interraciais também entram dentro dessa narrativa porque o par branco vai dizer como eu sou racista como eu posso ser preconceituoso se eu me casei com uma mulher negra ou um homem negro mas o racismo está permeado muitas vezes na maneira como a relação se estrutura então a figura do Helio Lopes ele remete de novo essa ideia de um lugar muito específico que é utilizado estrategicamente justamente para esvaziar essa discussão racial do ponto de vista da sua desigualdade a partir do fenômeno do racismo e quando você muito bem como você muito bem colocou você traz para a dimensão do afeto não tem possibilidade quer dizer não é que não tem possibilidade de fazer política mas a política ela vira uma conversa de uma conversa familiar uma conversa de boteco é uma conversa privada e você sai da dimensão pública ou seja é no espaço público institucional que você faz política não que ela não esteja presente nesses espaços privados mas a gente tem que reorganizar o debate ou seja para que você consiga construir medidas efetivas políticas do ponto de vista institucional ou mesmo política pública você precisa produzir elaborar dar nome legitimar um problema no espaço público então é uma coisa que eu sempre discuto com os meus alunos as mulheres o movimento feminista especificamente foi extremamente principais de mostrar como o pessoal é político porque se você não problematiza a dimensão privada da experiência das mulheres e da desigualdade de gênero você não consegue demonstrar como esse é um problema público ou seja as mulheres elas elas são e tem pesquisas mostrando isso e a gente vive isso agora com a pandemia o espaço privado não é um espaço seguro para as mulheres porque elas sofrem violência de gênero violência sexual no espaço privado dos companheiros muitas vezes no caso da pandemia até aumentou a gente teve outro dia uma conversa aqui com a Samira Bueno exatamente sobre esse tema exato mas para que o Estado atue sobre esse problema que se dá nesse espaço privado da intimidade é necessário que esse problema ele seja construído dentro de uma dimensão pública como um problema que afeta a todos e que necessita da intervenção do Estado para ser resolvido ou amenizado ou minimamente endereçado do ponto de vista das instituições via políticas públicas de repressão ou de esclarecimento enfim por aí vai e a questão racial também ela se dá em boa parte das vezes em uma dimensão privada e o Estado tem responsabilidade sobre isso agora tem uma outra dimensão que aí é mais complexa que é pensar como o racismo ele está muitas vezes em boa parte das vezes institucionalizado também na maneira como instituições do próprio Estado funcionam então por exemplo a gente pensar as forças policiais as forças policiais elas se negam terminantemente em admitir porque isso traria uma série de repercussões institucionais e jurídicas de que ela reproduz práticas racistas por exemplo toda a discussão do racial profile ou seja de um enquadramento do criminoso como tendo elementos raciais e a elaboração de homens e mulheres negras como potencialmente criminosos e como isso afeta um tratamento desigual no que diz respeito à população negra e aqui a gente tem uma articulação no caso brasileiro que não é só no caso brasileiro mas no caso brasileiro fica muito evidente entre raça e classe não sei se você está lembrado se você lembra de uma afirmação de um comandante das rondas ostensivas Tobias Aguiar aqui em São Paulo que é a Rota que é um grupo um agrupamento de elite dentro da polícia militar bastante violento que foi estruturado no período do regime militar com táticas ensinadas pelas forças militares pelo exército e que foi colocado em atuação se não me engano na gestão do Maluf pelo Paulo Maluf no final dos anos 70 justamente para combater o crime e como a Rota ela é vista como um agrupamento extremamente violento e que executa essa lógica de tratamento desigual não estou pegando a Rota mas por conta da fala do comandante que alguns anos atrás ele tinha acabado de assumir o comando e perguntaram para ele a respeito de uma questão específica e falaram assim olha o policial ele não pode ter o mesmo tipo de abordagem que ele faz nos jardins para quem não é de São Paulo os jardins é uma região nobre aqui da cidade de São Paulo que ele tem nas áreas periféricas ou seja ele tem que ser mais enfático enérgico na área periférica porque senão não vai ser respeitado ele cometeu um sincericídio um sincericídio exato e quando você pensa a distribuição da população do ponto de vista do aspecto racial a maior parte da população negra está alocada nas regiões periféricas você não tem muito pouco negro morando nos jardins então esse tipo de abordagem desigual diferenciada entre aspas com mais energia e aí a gente lê nas entrelinhas com mais violência se dá nos bairros mais pobres e automaticamente mais escuros ou seja são mecanismos que vão produzindo essas desigualdades ou seja e como isso está presente então mas pra de novo voltando ao nosso ponto inicial Helio Lopes afeto intimidade privada quando você traz a dimensão das relações sociais ou o racismo para essa esfera afetiva você esvazia agora um outro ponto e eu acho que a gente pode fazer uma ligação com uma outra figura bastante interessante também eu gosto desse termo interessante que é o Fernando Holiday no Brasil as pesquisas feitas na área de tentando estabelecer uma relação entre política e raça e pensando formas pelas quais narrativas são agenciadas no sentido de promover candidaturas nós chamaríamos de tendo uma base racializada elas tem mostrado que isso é algo muito indecipiente no Brasil durante a história ou seja teria que entrar nos estudos agora mas isso são elaborações tem gente que fez isso com muito mais propriedade o Antônio Sérgio Guimarães que é um monetador ele tem um texto falando sobre isso num livro do começo dos anos 2000 tem um sociólogo Flávia Rios que também tem trabalhado sobre esse tema pensando articulação entre política posicionamento ideológico dentro do contexto contemporâneo a tese de doutorado dela já demonstra alguns elementos disso especificamente no começo dos anos final dos anos 70 e dos anos 80 é bem interessante mas meu ponto aqui é que uma série de avanços que ocorreram no que diz respeito a políticas públicas que beneficiaram a população negra entre os governos FHC Lula e Dilma a gente pode pensar que as políticas de ação afirmativa que tiveram apoio desses governos políticas de demarcação de terra de comunidades quilombolas políticas de saúde da população negra e também de avanços que diz respeito a renda dessa população e a população como um todo essas políticas trouxeram para a esfera pública o debate a respeito das relações raciais e a formação também de uma geração muito jovem de intelectuais de estudantes negros que hoje estão nas universidades públicas mas também nas universidades privadas mas nas universidades públicas principalmente porque é onde você tem mais organização política e mais debate por conta da posição estratégica que elas ocupam e a gente pode pensar que há uma espécie de backlash em relação a esses avanços ou seja há uma reação e essa reação também que vem majoritariamente de partes grupos de classe média ou até mesmo grupos classe popular mas principalmente classe média e elites tem um discurso que questiona essas políticas essas políticas públicas que beneficiam essa população e tendem a se posicionar contrários e promover também e se vincular a um discurso que é desmobilizador e de descrédito em relação a essas questões e o holiday vai nessa exato e aí e é interessante pensar porque a ambiguidade da identidade possibilita também que essas figuras elas consigam se eleger ou seja porque você tem e aí eu acho que é um outro elemento daquilo que eu estou chamando de subalternidade consentida tem que pegar o Fernando Holiday ele é uma figura de negro de direita moderno contemporâneo descolado ele é negro mas ele também é gay ele é liberal do ponto de vista dos costumes é liberal do ponto de vista econômico mas nega o racismo pensa muito mais a partir do mercado e se a gente olhar para os lugares para os distritos em que o Fernando Holiday teve mais votos aqui em São Paulo são distritos elitizados que de maioria de população branca de classe média ou seja é o negro que vai me representar né exato exato isso é também tipo relações sociais ou seja esse é o voto racializado mas invertido né ou seja o Hélio Lopes né ele ele pega carona no Bolsonaro mas e aí tem é necessário pesquisa para mostrar isso mas a figura de você ter um negro né que posicionado ao lado de um candidato que faz falas abertamente racistas também possibilita né que esse negro esse candidato e agora né deputado federal eleito ele se beneficie disso né ou seja são esses jogos né essas ambiguidades que vão produzindo né eu não diria distorções eu acho que assim são posicionamentos normais da política né mas que que é alguma coisa bastante interessante do ponto de vista do momento contemporâneo que a gente vive né porque é como se a gente tivesse negros que são que ocupam posições institucionais para trazer um descrédito de narrativas né relativas a população negra que foram construídas durante décadas né pelos movimentos sociais né e aqui quando a gente pensa em movimentos sociais a gente está pensando tanto a esquerda como a direita porque isso é um outro ponto interessante aí vou indo para os Estados Unidos está conversando com o Rafael Neves que é amigo nosso professor lá da Unifesp né que estudou comigo na New School e o Rafael me chamou a atenção por um aspecto bastante importante é um pouco bobo do ponto de vista e pouco estratégico né do ponto de vista do talvez do Sérgio Camargo atacar o zumbi porque nos Estados Unidos né você tem figuras como o Martin Luther King né que não é necessariamente um revolucionário de esquerda né mas que tomou posicionamentos bastante bastante radicais né e que foi né colocado dentro do panteão né dos heróis negros no caso da experiência americana né e esse é um ponto interessante não é só a experiência afro-americana experiência americana você tem um feriado nos Estados Unidos em homenagem ao Martin Luther King né e todo mundo para né e quem colocou promulgou o feriado foi o Ronald Reagan né insuspeito né insuspeito né então ou seja o ponto aqui eu acho que é é uma tentativa de uma nova narrativa que ela é meio anacrônica ela é meio esquizofrênica mas é uma tentativa né ou seja é necessário dar vazão né incorporar minimamente a população negra dentro mesmo no registro de de um governo de extrema de direita né e esse é um ponto interessante porque se você pensar o integralismo lá nos anos 30 o integralismo ele 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 era algo que tinha influência entre a população negra porque ele tem ele tinha um discurso né para a população negra diferente de outros outros grupos ideológicos né então é uma coisa que sempre torna difícil entender a extrema direita num contexto como brasileiro né porque ela confunde quando você lê por exemplo eu estou lendo um livro agora muito interessante do Casmude sobre a ultradireita como ele chama e ele volta e meia ao falar da experiência europeia faz referência sempre à questão racial no caso brasileiro isso fica meio embaralhado né sim fica muito embaralhado né porque mas eu acho que falta mais pesquisa para mostrar né como que esses discursos eles foram agenciados no decorrer da história né por exemplo o integrado olha só isso é uma coisa bem interessante o Abdias nascimento talvez a maior liderança negra do Brasil porque passou por vários períodos né da experiência dos movimentos negros anos 30 50 70 80 morreu recentemente mas teve uma atuação bastante importante ainda nos anos 90 2000 né ele foi vinculado ao integralismo como eu disse anteriormente e ele foi uma das figuras né que retrabalhou algo que era muito forte na 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 frente negra mas que levou ainda à frente um bordão que era um bordão integralista que nasce nas ferreiras integralistas que é a ideia de a necessidade de uma segunda abolição de que a abolição não havia sido completa de que ela não havia de fato promovido a integração da população negra ou seja o integralismo ele tinha um discurso para essa população né então e aí você explica em muito o posicionamento né o alinhamento de determinadas lideranças negras com o integralismo né obviamente que essa ideia de segunda ambulação ela se perdeu ela foi substituída por outras ideias mas é como né há várias narrativas né que podem ser recuperadas entendeu e como essa esse é um jogo bastante complexo né e enfim e aí a associação ao zumbi como um herói produzido pela esquerda né ou seja isso não é necessariamente em verdade né mas não quer dizer que não seja legítimo também né exato exato e eu acho que mas de novo né a polarização ela quando ela é utilizada né na na estratégia política ela tende a reduzir a fazer uma narrativa reducionista dos fatos históricos porque você pega determinados trechos determinadas determinados momentos determinados é um sample né não tem essa ideia na história mas eu acho que sample seria muito bom uma mostra né sample é exato mas o sample é como você produz música contemporaneamente né ah você está falando do sample no sentido musical exato mas a história também o jogo político é feito a partir da ideia de sample né você pega um trecho de um momento histórico e utiliza estrategicamente em outro para produzir uma coisa nova né e é justamente o que está sendo colocado aqui o que a gente tenta ver é tentar fazer uma visão mais holística do que está ocorrendo para evitar a samplerização da história exato porque a gente vive num mundo fragmentado ou seja é tudo muito fragmentado e quando por exemplo é interessante você ver a figura dos youtubers né porque eles vão fornecer uma versão digamos mais popular né do que é dos posicionamentos do que está acontecendo mas também é fragmentado né ou seja você olha a partir de uma perspectiva mas você não traz a outra né então a polarização também ela funciona nessa nessa chave eu gostei muito do que você falou ontem porque quando você começa a problematizar né o texto do nosso vice-presidente no vídeo anterior você está falando isso a ideia de polarização que ele vê como um problema e você falou não polarização não é um problema né polarização é algo presente em qualquer disputa em qualquer jogo político né o problema todo é como a polarização é radicalizada e ela impossibilita o debate a articulação a política efetivamente né e é sintomático outra coisa que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos né de que o políticos hoje situados à extrema direita isso começou com o Bolsonaro né eles não se referem né aos políticos que estão no campo oposto como adversários mas eles são inimigos né eu acho isso muito sintomático lógica ximitiana né exato exato essa ideia do inimigo e a lógica da guerra como o inimigo como inimigo ele deve ser destruído e não deve-se estabelecer uma relação de disputa e de disputa de argumentos em que o argumento né digamos mais consistente e que faça mais sentido né e na argumentação do político prevaleça né ou nas articulações políticas não é o inimigo que deve ser destruído e aí um pluralismo impossível né exato porque você nega a própria existência do outro né ou seja aquele indivíduo que no papel de adversário né ele deve ser vencido com argumentos agora você faz uso de qualquer tipo de estratégia e atributo para destruir o inimigo isso é justamente o oposto da política a política é uma disputa que é feita com regras institucionais com argumentos factuais né com ética né o Max Weber fala da ética da responsabilidade e a ética da convicção né ou seja são dois pontos que qualquer político ele deve ter em mente a partir do momento em que ele se coloca dentro né de um cargo político né ou seja a ética da convicção são os valores a ética da responsabilidade são os resultados né ou seja em determinado momento você vai ver dilemas né a minha convicção pode levar a resultados né que o preço a ser pago né não corresponde a eu continuar nesse caminho né então eu tenho que fazer um cálculo né um cálculo racional né por isso que a ciência no mínimo ela fornece uma espécie de análise do que está acontecendo né mas no jogo político é sempre essa espécie de balance entre ética da convicção e da responsabilidade né o que a gente está vendo aqui no Bolsonaro é muito mais convicção e pouca ou nenhuma responsabilidade responsabilidade é para os fracos ele deve pensar muito bem Kib super obrigado eu acho que foi ótima essa conversa foi inclusive um curso inteiro de relações raciais para quem quer entender relações raciais no Brasil e cara muitíssimo obrigado foi realmente muito interessante né e não sei deixo para você as palavras finais aí para a gente fechar eu queria agradecer o convite é sempre um prazer conversar com colegas você é um das figuras que eu admiro bastante assim que consegue ter clareza nesses tempos muito turbulentos que a gente tem vivido que eu acho que é necessário isso tenebrosos e eu acho que assim ao mesmo tempo o trabalho intelectual ele é duro de ser feito né assim hoje eu acho que a gente vive um contexto de glamorização de coisas que não devem ser glamorizadas e eu acho que mas é por conta de um de um momento contemporâneo em que a imagem ela deve falar por si né e eu acho que eu trouxe no começo essa ideia do eu acho que é uma coisa bem interessante isso né só para fechar mesmo no início eu trouxe essa ideia de como um texto é produzido um texto é produzido com conversas com uns colegas né e eu acho que é óbvio você assina coloca lá a ideia tal e as pessoas tem essa ideia você é um gênio não é isso né ou seja a gente está fazendo um trabalho intelectual a gente tem uma curiosidade né o que diz respeito aos fenômenos sociais a política as relações sociais né e a gente conversa com as pessoas a gente tem as ferramentas analíticas mas esse trabalho é feito de maneira coletiva né e eu acho que quando a gente enfrenta um momento de polarização como esse é muito ruim porque a gente não pode ouvir o que o outro lado pensa também né aqueles que estão num posicionamento antagônico ao nosso né e sem que a gente ouça esses outros posicionamentos óbvio num debate sério formulado orientado por regras né acadêmicas institucionais a gente não consegue fazer ciência social boa né e fornecer respostas né contundentes pra esses problemas extremamente complexos que a gente vive né e assim e é isso queria agradecer espero que não tenha cometido nenhum agafe do ponto de vista histórico antropológico e sociológico mas mesmo que tenha cometido eu tenho certeza que os meus colegas e as minhas colegas vão me escrever e me mandar puxando de orelhas merecido provavelmente mas isso depois a gente vê quebe pros amigos muito obrigado então a gente fecha por aqui mais esse episódio do Fora da Política Não Há Salvação e em breve teremos mais obrigado até a próxima o Fora da Política Não Há Salvação está disponível em 16 agregadores de podcast o Podcast Addict o Anchor o Apple o Breaker o Castbox o Castro o Deezer o Google Podcast o Overcast o Play FM o Pocket Casts a Radio Public o Podcast Republic o Spotify o Stitcher e o Tuning além é claro do canal do Youtube o o o o o o o o